TITANIC 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 E aí, o que é isso aí? Seu pouquinho dava aí, ó. Tão vazio com as caixinhas já. Vamos cortar de volta aí. Estamos aqui com o Jonas. Jonas. E aqui o irmão dele, o Job. É Job, né Job? Job. É o exemplo, ó. Aqui é o Job. Opa, beleza. Seguri aqui da... Da... Da Ort Mix. Da Ort Mix aí. Deixa eu mostrar agora, mano. Uma bichona aí do... Os gorinhos. Tá aberto lá, Jonas? Dá pra abrir, né? Deixa eu mostrar a bichona aí pra vocês agora. Bichona... Das... Das novas aí, ó. Grisada, ó. Olha que tamanho desse... Troção da chave, hein? Hum. Olha aqui. Brancona, bonito, ó. Os caras gostam, né? Certo da dor. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. O que é isso? Nem se ele se abre na chave. Como que é isso aqui? Tá. Achei na chave. Pra cá. Olha aí dentro do bichona. Vou botar o intercleme baixo aí. Pra não tirar o teto solar dela original. Que legal. Quanto botão na direção. Eu não ia saber apertar essas botãozadas aí. Tem até uma paçoquinha aí pelo aí, ó. Bonita aí a bichona, hein? Tá doido. Oito. Tá, galera. Vamos ir. O Jonas vai ir fazer uma viagem hoje. Fazer uma média. É. O Jonas vai ir cabechona aí. Ele tirou o motor de forga. Daí nós vamos fazer uma viaginha junto hoje aí. Vamos lá dar uma acelerada agora, ó. Buscar a laranjinha. Ô, Jovem. Dá um abraço pra galera aí. Nós vamos lá. Aqui é o irmão do Jonas aí. Boa viagem pra vocês aí. Vamos com Deus. Tô dando uma força pra mim. Nós vamos lá carregar mais uma aí. Vai lá. Vai lá. Vamos lá então, Jonas. Vambora então. Eu vou então. Vamos. Se largar agora aí. Já. Já chega a cinco pouquinho, né? Vocês viram, né? Já. Já. Já agilizaram aí. Já estamos indo, ó. Graças a Deus, né? Senhorinha. Tamo. Se largando de volta já. Só com aquelas caixinhas na frente. Não dá pra vocês verem. As quantas caixinhas vão voltar pra lá. De novo. De novo. Tava lá que segunda-feira já é dia da pressão do Visorinho. Tem que correr atrás, hein? O povo que representa Luís Verdeiros. E outro do UPG. Ele falou do UPG, né? Tô na sua volta, né? Vamos lá, se pode. De novo. De novo. De novo. Tô no leva. De novo. Tô lá. Tô na se pode. Tô aqui. 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 Termina aí né Guzado, puxando o visorinho, queria mandar um abraço pra galera do Estoco Transportes, lá de Balsa Nova Paraná Tá bom Guzado aí do Estoco Transportes, Balsa Nova Paraná, um abraço pra toda a galera Então, o Thiagão aí, galera do Abacaxi, Thiagão do Abacaxi, falou pra mim tá Guzado O Thiagão mora aqui no coração do negão aqui, vamo que vamo Guzado Tá falando o telefone agora hein Guzado, queria mandar um abraço pro Fábio Ele mora, tá morando lá em Tijucas ali, Santa Catarina, ele trabalhava ali no posto ali em Curitiba Tá bom Fábio, ali de Tijucas, ali de Belo Santa Catarina Tá bom Fábio, tá bom Fábio, chegando no tal do Barretos Na frente está aí do Jonas E aí pro Jonas Paramos aqui em Barretos para almoçar aqui. Temos aqui com o Francisco, lá do Piauí, não é Francisco? Francisco Passarinha, lá do lindo e belo Piauí. É o Beto Velho, gente é bom, galera, madrugada, Guadalho. Fibração aí, cabelo, sucesso aí. Eu abençoe você sempre, meu rei. Todos nós aí. Temos aí uma carninha aí, ô. O Jonas pagou o almoço hoje para o galchão. E aí do café aí já pagou o Jonas aí. O Jonas aí, ó. Vamos lá carregar a laranja agora, hein. Aqui, ó, a gurizada. Tão aqui fazendo a comida aí agora. Tá calor. Tá quente mesmo. Aqui, ó, tá numa soma, vende boa. Ó, bicho, ó, como é que é o teu nome mesmo? Renato. Que é o Renato. De Guarulhos. Renato ali do lindo e belo Guarulhos, São Paulo. Ó, Renato, vamos mandar um abraço pra tu aí. É o Luiz Renato, a Sofia. Luiz Renato, pra Sofia. E pra Isamara, minha esposa. E pra Isamara. Aí sim, hein, cabelo. Um abraço aí pro Galchão. Galchão. Bichão, né? Peraí. Então vai se virando, hein. Ó, Beto Velho, como é que é teu nome? É Luiz. Luiz. Luiz Lourão. Luiz Lourão, ó. Beto Velho. São Paulo, São Paulo, capital. Guizão. E eu tenho o Cavaniac mesmo, ó. Esse, Guizão. Olha aqui, Cavaniac. O bicho velho tira o bovinho do bigode. É o Brasil, Corujão da madrugada. É o Brasil, que é de Corujão, Corujão da madrugada. São Paulo também, ó. São Paulo, São Paulo. São Paulo. São Paulo, é um valor, Beto Velho. E eu tenho o Polacão. Polacão, ó, com o Xenão nos olhos, ó. O meu é o cozinheiro. Tem o cozinheiro. Como é que é teu nome? Luiz também. Luiz também, Luiz. Luiz também, Luiz, ó. Estão fazendo aí, ó. Não precisar da comida aí, ó. O cabelo, cabelo. Estão de boa aí, ó. Os beixão só esperando pra carregar depois, ó. É, o cabelo. Só arrochando. Nós também já vamos arrochar aí. Ó, Luiz, eu queria mandar... Ó, o boneco eu ganhei do... 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 Estou esquecendo o nome mesmo. Do Jonas. Ganhei um boneco e o Hermoso. Boa, eu queria mandar um abraço pro Juninho e o Tinoco. Trabalho na... Se não me engano, é um nove eixo. Um FH. É... Desse modelo novo Robocop. Juninho e o Tinoco, lá de Pará de Minas. Ele é lá do Grupo Os Eduardo. E um abraço pra todo mundo aí do Grupo Os Eduardo, ó. Tem um cara que eu conheço que é desse Grupo Os Eduardo. Eu falei já, uma vez que eu vi no Zap, no... No... No telefone, quer dizer. Ah... É um 143 na Caçamba. Uma picodona. Um 143 na Caçamba. Bem levantador, uma empregada. No truque. Nós vamos lá, então. E aí, Isaac. Carregadinho aí, eu e Jones, agora. Prontinho pra mais uma. Vambora. Vamos botar pra te pagar a gasolina, hein. Vamos ver se esse homem vai mais devagar. Esse homem só quer andar correndo. Nada. Que anda fazendo o médio. Nada mais é que chega o... O que é o Paulo e diz agora, hein. Não, não. Vamos ver, deixa eu passar a carguinha agora. Como é que ficou aqui. Eu vou virar a câmera agora pra vocês verem agora. Virar a câmera. Aí, Isaac. Quanto joga no tempo. Ah, bichona, hein. Que bichona, mano. Aí, ó. Que bichona na wasa branca. A tua carga que ficou bem mais bonita aqui, ó. É, eu preciso. Mas a minha a gente tá quase pronta lá. Vou terminar, né. Os bichos velhos. Vou terminar aí, ó. Vamos ir, né. Tem aí, ó. Tem aí, ó. O Ronildo Santos. O Ronildo Santos, hein. O Ronildo Santos. É gente boa aqui, ó. Que faz as cargas de laranja. Aqui, ó. Salve aí, galera. Laranjeiras, nome da cidadinha. Granura, Minas Gerais. Aqui é só, é... Laranjeiras. Laranjeiras. Laranjeiras, é. Aqui perto de Barretos, hein. Dá um salve aí pra Flávio do Reis Rocha. Como é que é? Flávio dos Reis Rocha. Ô, Flávio dos Reis Rocha. É, né. Flávio dos Reis Rocha. É isso. Um abraço aqui do cabelinho pra tu, tá. Meu Deus dos Anjos, hein. Um abraço. Um paradinho aqui no postinho, é pra nós. Dá uma mijada, hein. Bonitas carguinhas de laranje, ó. Tchau. Tchau, tchau. E aí, Guisada? Não tem como desligar essa luz, velho? Não, só vai ficar ruim. Deixa eu falar. Passei aqui na casa da minha irmã, que eu peguei a laranjinha aqui, no interior. Aqui em Ribeirão, aqui em Cravinho. Vai estar de uma acelerar aí pra São Paulo, graças a Deus, minha senhorinha. Dando tudo certo. Deixa eu falar outro negócio pra vocês, hein? Lá o Pereira diz, lá no Guisada do Sul Mestre, na parte de Arla. Entendeu? Só na parte de Arla. Tudo que é especialidade em Arla, tudo ele tem. Todas as peças de Arla, em qualquer setor de caminhão da Esfusa Arla, ele tem. Ele tem as peças novas, ele tem peça Reman, e ele troca os reparos de qualquer peça. O bicho faz de tudo em matéria de Arla, manda qualquer peça pra todo o Brasil. Em matéria de Arla, Pereira diz lá, que é pra essa logo, no começo dos vídeos, hein? Manda pra todo o Brasil, manda de avião, de ônibus, de tudo, entendeu? O cara é ninja em Arla. A especialidade dele é em Arla, ele mexe só em Arla. Do lado Pereira diz isso. Essa semana que vai entrar agora, vai ter um negócio de promoção ali. Que é, como é que é o nome lá, Belen? Já esqueceu? Já. Sensor de nox do Mercedes-Bank. Sensor de nox do Mercedes-Bank, que vai aparecer no vídeo. Uma das promoções. Outra coisa que eu mando pedir, vai ter umas promoções, vai ter bastante promoção lá nela semana também. Daí, ó, quem ligar lá, deve dizer que viu no canal do cabelo pra ele dar o desconto. Pra avisar ele, ó, nós vim lá no canal do cabelo, o negocinho que vai ter na promoção aí essa semana, só dizer que viu lá no canal do cabelo pra ele dar o desconto. Ele tem um caminhão também pra vender ali, um Ford Cargo, trocado, 6x2, isso é 2014, se não me engano, 2014, não vim com 200 e poucos mil quilômetros, tem um cavalo mecânico 6x2, calçado de pneu, Ford Cargo, vai aparecer as fotos ali no vídeo aí, tá bom, usado? Só entrar em contato com ele lá e cor e pancada, tá bom, usado? Com Deus que os anjos aí, tudo de bom, viu? E aí E aí E aí E aí E aí E aí